Olá, primeira série! Vamos continuar nossos exercícios da sessão hora de estudo? Agora, nessa aula, nós vamos fazer os exercícios da página 26, tá bom? Então, vamos lá! Acompanhe a resolução junto comigo. Caso vocês não resolvam os exercícios na apostila, porque não tem espaço lá na sessão hora de estudo, se vocês realizaram no caderno, escrevam lá, tá? No caderno. Ou então, resolvam nos post-its, que eu sei que vocês gostam, né? E colem lá na apostila, onde não tem espaço para a apostila, onde vocês ficarem completinhas e certinhas, tá bom? Então, no exercício 5, gente, diz assim. A energia, para vocês responderem. A energia cinética pode ser armazenada? Isto é, é possível guardar certa quantidade de energia cinética para algum tempo, para que ela seja utilizada depois? Não, tá gente? A energia cinética não pode ser armazenada. A gente sabe que só a energia potencial pode ser armazenada. Então, respondo lá que a energia cinética não pode ser armazenada. E a letra B. E a energia potencial pode? Sim. Essa sim, a gente sabe que pode ser armazenada. Na letra C. Um corpo pode ter simultaneamente energia cinética e potencial? Dê um exemplo. Sim, porque a gente está estudando agora a energia mecânica, né gente? A energia mecânica é quando eu possuo mais de um tipo de energia, na mesma situação. Então, aqui sim. Que exemplo que eu posso dar é que nós temos energia cinética e potencial ao mesmo tempo? Nós falamos, eu fiz exemplos no quadro com vocês na aula passada. Por exemplo, um pássaro voando, né? Ele tem energia potencial gravitacional e cinética ao mesmo tempo, porque ele tem velocidade e altura. Ou então, o salto do bungee jump. Lembra? O salto do bungee jump tem os três tipos de energia associados. Cinética, gravitacional e elástica. Então, vamos responder lá. Um pássaro voando. Ou vocês podem criar um exemplo diferente. Não precisa ser necessariamente esse que eu estou anotando aqui. Na letra D. E um corpo pode ter simultaneamente energia potencial gravitacional e potencial elástica? O bungee jump é um exemplo. Ou, gente, se eu penduro uma mola no teto da sala, essa mola vai sofrer uma deformação e pendura um objeto nela. Ela vai sofrer uma deformação. Então, eu tenho energia potencial elástica e gravitacional ao mesmo tempo. Vou pôr aqui uma mola suspendendo um objeto. Mas pode ser também um outro exemplo qualquer que vocês queiram. Tranquilo? Agora, vamos lá para o nosso exercício 6. Vocês têm um livro de 250 gramas. O que é isso, gente? A massa, né? Posso utilizar grama no sistema internacional? Não, tá? Divide por mil aqui. 0,25 quilogramas. Essa é a massa do livro. E ele está em repouso numa prateleira, numa estante. A prateleira está a 1,8 metro do solo. Então, a altura dela é 1,8. A gravidade vale 10. E eu quero saber a energia potencial gravitacional armazenada pelo livro, tá? Então, simples. Só substituir na fórmula. Energia potencial gravitacional. M vezes G vezes G vezes K, tá? Então, só vou multiplicar tudo aqui. 0,25 vezes 10, vezes 1,8. Então, aqui nós vamos obter, gente, 4,5 joules, tá? A resposta dessa multiplicação aqui. 0,25 vezes 10 dá 2,5. E 2,5 vezes 1,8 dá 4,5 joules, tá? E assim finalizamos o nosso exercício. 6. Agora, vamos lá para o nosso exercício 7. O exercício 7, gente, diz que numa modalidade de salto em altura, um atleta de 60 quilogramas, então, ó, massa de 60 quilogramas, consegue saltar com uma relativa facilidade a uma altura de 2 metros. Então, ó, altura de 2 metros. E eles estão considerando a gravidade 9,8. Então, utilizando essa mesma quantidade de energia, qual a altura do salto atingido por esse atleta se ele saltasse na lua? Então, primeiro, o que nós vamos fazer aqui, gente? Primeiro, nós vamos calcular qual que é a energia necessária para realizar esse salto. Aí, depois, a gente vai pensar lá na lua, tá? E eles deram aqui a gravidade da terra e a gravidade da lua, que é 1,6. Então, primeiro, vamos descobrir aqui, ó, a energia necessária aqui na terra para fazer esse salto. Então, é M vezes G vezes H na terra, tá? Então, 60 vezes 9,8 vezes 2. Então, multiplicando aqui, nós vamos ter o valor de 1.176 joules. Tá? Essa é a energia necessária para esse salto. Agora, se com essa mesma energia eu fosse para a lua, gente, vamos descobrir qual é a altura atingida. Então, ó, a energia é 1.176, a massa é o mesmo 60 quilos do atleta, a gravidade agora da lua é 1,6 e a altura eu quero descobrir, tá? Então, aqui, eu vou multiplicar os 60 por 1,6, né, gente? E essa resposta aqui vai passar para o outro lado dividido. Eu vou fazer 1.176 divididos por esse valor. E a gente vai obter uma resposta de 12,25 metros. Tá? Então, uma pessoa que salta 2 metros aqui na terra saltaria 12,25 metros lá na lua, pela gravidade ser menor. E vocês marcam X na alternativa A, que é a alternativa correta desse exercício. Tá? Agora, vamos lá para o nosso exercício 8, gente. O exercício 8 diz que avalia-se que 25% da energia fornecida pelos alimentos é destinada pelo nosso organismo para atividades físicas. A energia restante destina-se à manutenção das funções vitais, como respiração, circulação sanguínea ou é dissipada na forma de calor através da pele. Uma barra de chocolate de 100 gramas fornece ao nosso organismo cerca de 470 quilocalorias. Suponha que uma pessoa de 70 quilogramas quisesse consumir a parcela disponível da energia fornecida por essa barra para subir uma escadaria. Sabendo que cada andar tem 3 metros de altura, admitindo gravidade 10, uma caloria igual a 4,2 joules, quantos andares essa pessoa conseguiria subir? Então, vamos primeiro anotar os dados aqui que nos foram dados. A energia disponibilizada pela barra de chocolate é 470 quilocalorias. Mas lá eles falaram que quilo vale mil. Lembram lá? Então, é 470 mil calorias. Mais uma caloria são 4,2 joules. Então, eu vou multiplicar aqui, porque eu não posso utilizar caloria na minha fórmula de energia. Eu tenho que utilizar joules. Então, eu multiplico ali. E além disso, gente, o que eles falaram? Que 25% da energia disponibilizada pelo alimento que é utilizada para atividade física. Então, não é esse total aqui. Ainda vou multiplicar por 0,25, porque eu vou calcular 25% dessa quantidade de energia disponibilizada para o meu exercício físico. Resolvendo aqui, gente, multiplicando esses valores, eu chego num valor de 493.500 joules. Multiplicando aqui, 493.500 joules. Então, essa é a energia liberada pelo chocolate para fazer minha atividade física. Aí, eles falaram lá que a massa da pessoa é 70 quilogramas. A gravidade vale 10. E eu vou colocar aqui para descobrir qual é a altura que eu consigo atingir. Então, a energia é igual a LGH. A energia é 493.500. A massa é 70. O G é 10. E o H é o que nós queremos descobrir. Então, eu faço aqui 70 vezes 10, 700. E 700 passa para lá dividindo. Tá, gente? Nós vamos obter uma altura de 705 metros. Então, comer uma barra de chocolate, vocês podem escalar uma montanha de 705 metros para gastar essa energia, tá bom? Só que, pessoal, lá eu vou subir andares de um prédio. Cada andar, gente, do prédio tem três metros, tá? Então, 705 divididos por três, eu vou conseguir subir, gente, 235 andares. Para queimar essa caloria aí, essa energia disponibilizada, tá? É, bastante, né? Então, coma um pouco de chocolate. Agora, vamos lá, gente, para o nosso exercício 9. O exercício 9 diz que, num saque de vôlei, a bola sofre uma deformação que permite um acúmulo de energia potencial elástica. A deformação que a bola sofre é de 5 centímetros, devido à batida da mão, né? Do atleta na bola. Então, a deformação é 5 centímetros. E a constante elástica da bola é 40 mil newtons por metro. Eu quero saber qual que é a energia armazenada na bola, tá? Então, a energia potencial elástica, gente, é Kx ao quadrado sobre 2. Então, só substituir aqui, ó. O nosso K é 40 mil. O nosso X aqui, ó, nunca usa o centímetro, tá? Sempre metro. Zero vírgula zero de cinco ao quadrado. E o dividido por dois é da fórmula, tá? Então, multiplicando aqui, gente, zero vírgula zero de cinco ao quadrado, zero vírgula zero de zero de vinte e cinco. Aí, vezes 40 mil, eu chego numa resposta de 100 e divididos por dois, cinquenta jatos. Tá? Então, essa é a resposta do nosso exercício número nove. Agora, vamos lá para o exercício dez. O exercício dez diz que um sistema mecânico é utilizado para fazer uma força sobre uma mola, comprimindo-a. Se a força dobrar a energia armazenada na mola, vai acontecer o que com ela? Então, ó, gente, vamos pensar aqui, ó, nossa fórmula da força elástica. Tá? Que eu estou falando aqui da força, né? Então, ó, força elástica é K vezes X. Tá? Eu estou falando da mesma mola, então, o K não muda. Se eu dobro a minha força aqui, o que vai acontecer? Vai dobrar a deformação da mola. Tá? Porque, olha, são diretamente proporcionais, né? Se eu dobro a deformação da mola, agora, olha aí a nossa fórmula da energia aqui, ó. Se eu dobro aqui, ó, a deformação da mola, ela é elevada ao quadrado. Então, dois ao quadrado é quatro. Então, o que acontece com a nossa energia aqui? Aumenta quatro vezes. Tá? Então, vocês vão marcar X na letra E. Será quadruplicada. Tá? A energia será quadruplicada. Então, exercício dez, letra E. Então, exercício dez, letra E. Tá? Agora, vamos lá para o exercício onze. O exercício onze, gente, é assim. Vocês têm um plano inclinado. E aqui nós temos um bloquinho A. Esse bloquinho aqui, ó, ele está preso por uma corda que passa aqui através de uma roldana. e ele está preso aqui embaixo, ó, numa mola. Tá? Aí, o que acontece? Como esse bloquinho tem a tendência de descer aqui, ele estica a mola. E essa mola vai armazenar uma certa quantidade de energia, porque ela foi deformada. Tá? O exercício quer saber isso. Qual que é a energia armazenada pela mola? E vamos ver os dados que eles deram aqui, ó. A massa do bloquinho A é vinte quilogramas. O ângulo aqui é de trinta graus. A constante elástica da minha mola aqui é duzentos newton por metro. E eu quero saber a energia. Tá? Então, pensando na nossa fórmula de energia, gente, a energia é Kx² sobre 2. O K eu já tenho, mas o X eu não tenho. Como que eu vou descobrir o X? Pensando na nossa fórmula da força elástica. Tá? Força elástica é igual a K vezes X. Agora, eu vou ter que pensar aqui, gente, o que que faz essa mola esticar aqui? Porque tem uma força aqui que puxa pra cima, que faz a mola esticar. Aí, a mola reage aqui com a força elástica pra baixo, que é o mesmo valor dessa força. Vocês concordam que essa força aqui que estica a mola é a força que puxa o bloquinho pra baixo aqui? E no plano inclinado, a força que puxa o objeto pra ele na tendência de escorregar é o Px, ou o PT, né? O peso tangencial. Então, o peso tangencial aqui é o que faz o bloquinho descer. Tá? Lembram como essa força aqui, ó, é o PT. Então, o que que faz o PT? A gente calcula como, gente, o peso tangencial? Peso vezes seno. Tá? Então, aqui, ó, um bloquinho de 20 quilos tem 200 N de peso. O seno de 30 é 0,5, lá da nossa tabelinha dos senos. O K vale 200. E o X eu quero descobrir, tá? Então, 200 vezes 0,5 dá 100. O 200 passa pra cá dividindo, ó. 100 divididos por 200, 0,5 metros. Essa é a deformação da nossa mola. Agora, eu posso vir aqui e descobrir a energia, ó. O K é 200, o X é 0,5 e divididos por 2 da forma. Tá? Então, 0,5 ao quadrado, 0,25. Vezes 250, divididos por 2, 25. Então, a energia armazenada pela mola é de 25 J. E assim, nós finalizamos o nosso exercício 11. Tá? E finalizamos a nossa aula de hoje. Tá bom? Então, até mais. Temos aula de novo. E daí, na nossa próxima aula, quer dizer, vamos continuar aqui com a sessão hora de estudo. Porque nós ainda temos uma, duas, três páginas de exercícios pra resolver. Tá bom? Então, até mais. E aí, vamos lá.